SR Filmes é melhor que tá tendo, entendeu ou não entendeu? Eita mina foda, que no pai se joga, ela gosta de prazer Empina e rebola, chegou tua hora, eu quero ver tu descer Tá embrazada na gaiola, não se emociona, fica tranquila, mozão Então acende o vaciado da baile de favela, baile de favela, baile de favela Hoje a noite vai ter clima de penetração Gostosinho no chão, gostosinho no chão, gostosinho no chão É clima de penetração Gostosinho no chão, gostosinho no chão, é clima de penetração Eita mina foda, aqui no pai se joga, ela gosta de prazer Empina e rebola, chegou tua hora, eu quero ver tu descer Tá embraçada na gaiola, não se emociona, fica tranquila, mozão Então acende o vaciado, é baile de favela, baile de favela, baile de favela Hoje a noite vai ter clima de penetração Gostosinho no chão, gostosinho no chão, gostosinho no chão É clima de penetração Gostosinho no chão, gostosinho no chão Gostosinho no chão É clima de penetração Penetração Pimpe, 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 pimpe Tata, ilus, 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 tchau Tata, ilus, ilus, tchau Tata, ilus, tchau Tata, ilus, tchau Tata, ilus, tchau Tata, ilus, tchau E aí